E se voltar a minha semana inteira, é o meu amor mais grande E a gente acorda do jeito, até que eu sou o seu, o seu, o seu, o seu, o seu E calderão, eu sou o cara que sempre vai odiar Sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar, de quita, quita, vai grito pra mim o TNT Eu sou o cara que sempre vai odiar, sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar, de quita, quita, vai grito pra mim o TNT Sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar, de quita, quita, vai grito pra mim o TNT Eu sou o cara que sempre vai odiar, sua mãe vai amar, você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar, de quita, quita, vai grito pra mim o TNT Eu tô filmando! Turma do bagote! Turma do bagote! Seu cu! Ô, tá filmando aqui! Você falando aí? Não, 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 não! Não, não, não! Só se olha a pessoa nessa música! Paz! Jogar é a primeira vez Que você diga assim do nada Que não me calma separada A primeira vez que você terminou Jogar é a primeira vez Que eu conheço a uma pessoa Que eu conheço a tua cara Depois que eu conheço a tua cara Se você... E não discute Amiga, não pensa a voz de raiva Se é que mais não existe mais nada A primeira vez que você escolheu Para me dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para me dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Tchau.